Sonic 2, né? Então, Corrida de Ouro vs Sonic 2! Então, vamos começar pelo Tom Gold 1, né? Primeiro vs Sonic 2! Né? Então, já começamos aqui, vamos ver... O volume mais baixo... Se não, mais baixo... Mais pequeno... Volume mais menos... E horário... E horário... Mais grande... Eita, já comecei que bom, hein? Olha! Vamos ver se isso vai ser o Sonic que vai ganhar... Então, ah... O Sonic 2 tá... Esse bolinho aí, ó... É porque o Sonic 2 tá descansando lá, tá? Tô aqui, nós pegando mais um baú... Ah, eu esqueci... Dos paus! Eu peguei os paus errados... E aí, gente... Corri, né? Então, vamos jogar mais uma vez aqui... Corrida de Ouro... E aí... 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 É... É... Vamos lá... Existe uma justificativa... Porque que é essa... Ao menos dessa positividade... E aí... Porque... Por exemplo... Vamos... Eu e você... Veja o meu... E aí... Vamos... A gente trabalha junto com você... E aí... E aí... É... É... Vamos aqui... Apresentando a nossa live aqui... Já, né? Ai... Morri! É... Morri fácil, né? Eu vou sair de novo aqui... E depois a gente... Vai em... Opa! Aí, ó... Já... Olha que eu machuquei... Eu não machuquei... Caio... Vamos... Um... Aqui... Vai! Vamos! Eita! Já... Eu tô esquecendo os dinheiros aqui... Mas eu tô pegando... Muito... Dinheiro... Ah... Já morri... Vamos... Não... Eita... Então... Ouíah... 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 Então... Vou rir já... Tá... É muito de desenho, velho... Ai, ó. Ai. Então, não, tá travando. A produção, baixa um pouquinho aí, tá? Vai, vai, vai. Vai, vaza. Oh, vaza. Vai, vaza. Vai, vaza. Vai, vaza. Vai, vaza. Onde que eu já tô? Ai, ah, ah. Tô esquecendo. Bicho, eu curei rápido Vai ter que ficar na neve A gente morreu Fui até 44 Mais pontos Mais pontos Mais pontos Ainda, gente Ups, tá bom Ui, já bebi Então vamos aí Agora com a menininha Né, menininha Já foi Então vamos Depois vai ser sonquilante Aí, ó, favorete Favorete Agora o favorete Eita, já peguei o outro Eita, já peguei o outro Eita, já peguei o outro Vão ter Vão ter Vão ter Vão ter Vão ter Vão ter É, nós estamos aqui, que bonzão, né? Então nós estamos aqui, muito bom nesse jogo, olha, peguei um doce, ah, fiquei no natal, gente, no natal com neve, agora chegou a malhação, de novo de malhação. Então, já, 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 já. Aê, conseguimos tudo! Aê, conseguimos! Vamos ir até! Agarazinhos, goreirinhos! Bicho, esse é difícil! Agora eu vou em corridas! Vamos lá! Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu sou massa! Passa, 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 passa... Vamos lá! 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 Sonic 2! 2! 2! Sonic 2! Sonic 2! 2! 2! 3! 1! 2! 1! 2! 1! 2! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.